Há vários anos a comunicação sempre é a mesma. Tome cuidado com a água parada, limpa e seque o seu pratinho do vaso de planta, não deixe a caixa d'água aberta, o bairro X é o problemático. Estratégias de comunicação no combate à dengue. Vale a pena tentar. Deixa eu te contar uma história. Muita gente não paga seus impostos em dia, não faz a sua declaração em dia. Isso não é só do Brasil, isso é no mundo todo. E eu não vou falar no caso específico do Brasil. Eu vou falar de 2009, quando o sistema de arrecadação de impostos do Reino Unido mudou uma estratégia de comunicação e conseguiu aumentar em quase 60% o valor de arrecadação de um ano para outro. Antes, eles faziam a cobrança alegando à população sobre os problemas que ela teria caso não pague seus impostos em dia. Multas, perda de benefícios, enfim. As pessoas continuavam não pagando seus impostos em dia. Eles resolveram contratar uma empresa especializada em persuasão e influência para trabalhar essa questão de mudar as estratégias de comunicação para que as pessoas pagassem seus impostos em dia. E o que eles fizeram? Ao invés de cobrar, falando dos problemas que as pessoas teriam, começaram a cobrar parabenizando as pessoas por pagarem seus impostos em dia e dizendo a importância delas na contribuição do desenvolvimento do país. Só por causa dessa mudança de estratégia, a arrecadação subiu de 59% para 86%, o que gerou um aumento na arrecadação de 5,6 bilhões de libras. Eu não estou falando de milhares e nem milhões. 5,6 bilhões. Agora, o que fez as pessoas aumentarem o seu pagamento de impostos em dia? Cientistas chamam isso de aprovação social. Robert Cialdini, PhD em persuasão e influência, ele chama isso de evidência da multidão. É um comportamento do ser humano, ele age de acordo com os demais. Por exemplo, nós quando vamos viajar, a gente vai para uma cidade estranha que a gente não conhece, a gente quer achar um restaurante legal para comer. A primeira coisa que a gente faz é perguntar para o porteiro do hotel. De acordo com o depoimento de outros clientes, ele fala qual que é o preferido. A segunda estratégia é a gente andar pela cidade e aí a gente vê aquele restaurante que tem mais gente, tem fila para entrar, é o melhor. O restaurante que não tem fila, não é o melhor. Então, isso é aprovação social. De acordo com o comportamento das outras pessoas, a gente se comporta igual. E o que isso tem a ver com dengue? Sempre foi a mesma estratégia todos os anos para orientar a população de que tem que tampar a caixa d'água, que não pode deixar a água parada. Quais são os problemas que vão vir caso tenha dengue? Que o bairro X é o campeão de problemas? Mas, enfim, desde que eu me conheço por gente, a comunicação é sempre a mesma. As campanhas contra a dengue são sempre as mesmas. Então, o que eu proponho, o que eu sugiro é usar as mesmas estratégias de aprovação social no combate à dengue. E como isso é feito? Ao invés de dizer que o bairro X é o campeão de problemas, destaca o bairro Y, que é o campeão de solução. As pessoas do bairro X vão entender que as pessoas do bairro Y estão se comportando daquela maneira e vão querer agir igual. Da mesma forma, mandar cartas para a população dizendo que ele tem que tomar cuidado com a dengue, que o problema está sério, que estão tendo uma epidemia, manda uma carta dizendo, ó, parabéns, você está contribuindo com a erradicação do mosquito no nosso município. Isso pode fazer com que a pessoa perceba que outras estão contribuindo e ela não. Então, aí ela vai ter automaticamente, pelo fenômeno da aprovação social, a sua contribuição de verificar o seu quintal, de cobrar dos seus vizinhos. Outra coisa, associações de moradores de bairro podem fazer campanhas no seu bairro para que cada morador que não tiver nenhum foco, ele ganhe algum mérito específico, uma identificação na porta, uma bandeira verde, dizendo, olha, aqui não tem dengue. Os outros moradores vão se sentir na obrigação de fazer igual àquele morador que teve o seu mérito reconhecido. Uma outra sugestão que eu dou, aí envolve a iniciativa privada também, junta lá uma quantidade de dinheiro que compra, vamos supor, 10 motocicletas. E o Poder Público lança uma campanha dizendo que o bairro que não tiver nenhum foco de mosquito da dengue, que não tiver nenhum caso notificado de doença, enfim, os critérios vocês é que vão decidir, vai ter o sorteio de uma moto. Pensa, o rebuliço para acabar com a dengue naquele bairro. Se tem 10 motos, são 10 bairros que vão ser sorteados e não vai custar caro. É muita ingenuidade da minha parte achar que vai resolver todos os problemas, mas se no Reino Unido isso representou a arrecadação de bilhões de libras, não estou falando de milhares nem milhões, acho que vale a pena tentar, beleza? Fica aí a minha contribuição nesse sentido e se você gostou desse vídeo, compartilha para as prefeituras desse país todo aí, para que eles possam pelo menos tentar essa estratégia diferente, compartilhe para os seus amigos, para que em casa eles cuidem também, com seus vizinhos. Inscreva-se no meu canal, toda semana tem estratégias de comunicação eficaz. Então, até a próxima semana com um novo vídeo. Tchau, tchau!